Olá meus amores, hoje nós teremos aula de ciências. Antes de iniciarmos, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus para que ele possa nos abençoar sempre com muita saúde e muito amor. Vamos ver a nossa agenda. Nós iremos estudar hoje o sistema de gestório e nós iremos fazer a página 115 em seguida as correções. Como atividade extra, vocês irão fazer o caderno, somente uma questão que é uma pesquisa, tá certo? Então, confiram a agenda, ela está disponível no site do Colégio 21 do K e também na descrição desse vídeo. Abro o livro de vocês na página 113 para iniciarmos. Bom, meus queridos, agora nós iremos estudar sobre o sistema de gestório. Nós vamos ver nessa aula a função e os órgãos que formam esse sistema. No livro de vocês, a página é a 113, ok? Bom, antes de falarmos a função desse sistema e também os órgãos que formam esse sistema, nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição do corpo. Nós vimos nesse conteúdo de nutrição do corpo que nós retiramos a energia, a força de tudo que nós realizamos no nosso dia a dia dos alimentos. Na aula de nutrição do corpo, nós entendemos a importância dos alimentos e como eles funcionam no nosso organismo. Mas para o alimento realizar essas funções, ele precisa ser transformado. É aí onde entra o sistema de gestório. Porque o sistema de gestório, ele é responsável pela digestão dos alimentos. E o que é digestão? É justamente a transformação dos alimentos em nutrientes. Esses nutrientes, eles vão alimentar todas as células do corpo, que são fundamentais para o bom desenvolvimento do nosso organismo. Ok? Então, o sistema de gestório, a função desse sistema é a transformação dos alimentos em nutrientes. Esse sistema, ele é formado pelo tubo de gestório e pelos órgãos anexos. Os órgãos anexos são órgãos que vão auxiliar no processo da digestão. Na página 113 do livro de vocês, está mostrando um esquema com os nomes dos órgãos do tubo de gestório e os órgãos anexos. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Bom, na figura da página 113, está mostrando aqui os órgãos. Eu vou primeiro falar aqui os nomes dos órgãos do tubo de gestório, certo? Que são a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. E os órgãos anexos são glândulas salivares, dentes, fígado e pâncreas. Ok? Bom, esses órgãos que eu acabei de ler são os órgãos do tubo de gestório e os órgãos anexos. Como eu já falei, os órgãos anexos, eles vão auxiliar, eles vão ajudar de alguma maneira no processo de transformação dos alimentos. Agora, meus queridos, vamos para a página 114, onde está mostrando, passo a passo, o processo da digestão dos alimentos. Olha, a digestão dos alimentos, ela vai iniciar na boca, certo? O alimento, ao ser mastigado, né? Então, ali já está começando o processo da digestão. Vamos entender agora como ele vai ser transformado em nutrientes. Página 114. Bom, aqui na página 114, está falando passo a passo do processo da digestão. Vamos dar uma olhadinha agora como isso funciona, como acontece, certo? Bom, a digestão, ela inicia na boca. O alimento, ele vai ser mastigado e misturado à saliva com a ajuda dos dentes e da língua. Ok? Esse alimento, ele vai ser transformado em uma espécie de massa, chamada bolo alimentar. O bolo alimentar, meus amores, segue para a faringe. A faringe é um órgão que participa do sistema digestório e também do sistema respiratório, certo? Então, quando o alimento segue para a faringe, é embolido e depois percorre o esôfago até chegar ao estômago. Lá no estômago, o bolo alimentar, ele vai ser misturado ao suco gastro, que é produzido pelo próprio estômago, que vai receber o nome de quimo. Do estômago, meus amores, o quimo, ele vai ser enviado ao intestino delgado. Lá no intestino delgado, o quimo, ele vai ser misturado com outros sucos digestórios, que são produzidos pelo fígado e pelo pâncreas, que são órgãos anexos. E o próprio intestino também produz suco digestório. O quimo vai se tornar uma pasta mais líquida, que vai receber o nome de quilo, certo? No intestino delgado, os nutrientes do quilo são absorvidos pelo organismo e vão passar para o sangue, para a corrente sanguínea e vão ser levados para todas as células do corpo. Vai alimentar todas as células do corpo. A parte que não vai ser aproveitada vai para o intestino grosso e vai ser eliminada pelo ânus na forma de fezes. E lá no intestino grosso, essa parte que foi para lá, que não foi aproveitada, vai também ocorrer um processo que é a reabsorção da maior parte da água do quilo. Porque nós vimos que o quilo é uma pasta mais líquida. Então, vai acontecer a reabsorção lá no intestino grosso dessa água, ok? Bom, meus queridos, nós vimos aqui, passo a passo, o processo da digestão. Nós entendemos a função, nós vimos quais são as funções de cada órgão do sistema digestório, quais as funções dos órgãos anexos, né? Como eles auxiliam, como eles ajudam no processo da digestão, não é verdade? Agora é com vocês. Vocês vão fazer leitura, certo? Da página 113 até a 114. Em seguida, vão fazer a página 115. Quando terminaram de responder, retornem para ver a correção. Combinado? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como acontece o processo da digestão dos alimentos. Podem pausar o vídeo, façam leitura e atividade e retornem daqui a pouquinho. Até já! Bom, retornamos com as correções. Vamos ver aqui na página 115. Primeira questão diz assim, responda. O que é o sistema digestório? Vamos ver a resposta. É o conjunto dos órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos. Confiram as respostas. Na letra B. O que é digestão? Então, tem uma diferença nas duas perguntas, tá certo? A digestão é a transformação dos alimentos no organismo em nutrientes. Ok? Letra C. Onde começa a digestão? Como eu falei na explicação, a digestão vai iniciar na boca. Certo? Então, a resposta na boca. Letra D. O que acontece com a parte do alimento não aproveitada pelo organismo? Bom, é eliminada na forma de fezes. Certo? Segunda questão, complete as lacunas. Letra A. O... Aí você vai completar com estômago. O estômago é o órgão que produz um suco digestório chamado suco gástrico. Letra B. A palavrinha que falta é quimo. Quimo é o nome que o bolo alimentar recebe depois de misturado com o suco gástrico. E na letra C, tem assim, depois de misturado com outros sucos digestórios, o quimo passa a ser chamado de quilo. Ok? E na terceira questão diz assim, Otávio vai comer uma maçã. Escreva o nome dos órgãos que esse alimento percorrerá no corpo dele. Então, o alimento vai percorrer primeiro na boca, depois passa para a faringe, em seguida percorre o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ambos. Ok? Bom, confiram as suas respostas na página 115. Pronto, né? Agora a tia vai falar da atividade extra. A atividade extra é atividade no caderno, é somente uma questão, certo? Onde vocês vão pesquisar e anotar no próprio caderno como agem as fibras alimentares no organismo humano. Certo? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão anotar no caderno de vocês. Combinado? Então é isso, meninos. Estudem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!